Aí, aliás, que eu pego ele, tá? Mano, eu tô muito na merda, mano. Tô no pilo. Gordo. Oi. É do lado, lá pros caras, mano. Vai vir aqui não, relaxa. Vai vir aqui. Matei um polícia, mano! Matei um polícia! Rampou, rampou! Rampou! Caiu aqui dentro, caiu aqui dentro! Caralho, uma seta! Quebra, 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 quebra! Quebra ele, quebra ele! Matei, matei, matei! Boa, guia, guia, guia! Tô descendo mais dentro! Tô descendo mais dentro! Tô descendo mais dentro! Tô descendo mais! Desceu, desceu agora aqui na DP do Sul. Passamos dois ali! Os dois descerem aí, gordo, ou não? Eu vi um. Os dois deve ter descido já. Tô correndo! Os dois, os dois, confia, os dois. Tá, tá bom. Tirou o novo agora. Dá pra matar. Não dá pra matar, não? Não dá pra matar, não? Não dá pra matar, não? Não dá pra matar. Que isso? Vai morrer ou não? Que isso, gordo? Caralho, tu pu... que não dá pra matar. Tchau, tchau. Tchau! Obrigado.